Música Ministério Público inicia a vistoria em museus e espaços de memória no Acre. Veja outros destaques de hoje. Prefeita de Tarauacá investigada pela Câmara de Vereadores, acusada de improbidade administrativa. Polícia ainda não sabe dizer se oçada encontrada há um mês é da jovem Amanda Gomes. Fim de semana vai ter vacinação antirrábica em cães e gatos em bairros da capital. Floresta Viva e Mac combate queimadas na região do Vale do Alto Acre. Eleitores têm até o fim da próxima semana para solicitar a segunda via do título eleitoral. E TRE intensifica orientações sobre o voto ético para jovens estudantes. Música Hoje é sexta-feira, 21 de setembro de 2018. Está no ar o Gazeta em Manchete. Boa noite. O Ministério Público do Estado não quer que aconteça aqui no Acre o mesmo problema ocorrido no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por isso, iniciou uma série de vistorias para cobrar do governo estadual medidas de preservação dos poucos espaços de memória que existem no Acre. Os espaços culturais e de memória do Acre vão receber uma atenção especial. A maior parte desses lugares precisa de reforma em sua estrutura. As condições da fiação elétrica, paredes, portas e janelas não garantem a segurança do acervo desses locais e nem das pessoas que os visitam. Diante do incêndio ocorrido com o Museu Nacional no Rio de Janeiro no início desse mês, Os representantes do Ministério Público Brasileiro realizaram um encontro para tratar sobre as medidas que deverão ser adotadas para preservar o acervo histórico cultural do país. A procuradora de justiça do MP Acreano, Rita de Cássia, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo, participou do encontro. No Estado, essas vistorias já começaram e devem durar 30 dias. Todo o Ministério Público já vem trabalhando nisso há bastante tempo. Nós aqui mesmo já havíamos instaurado um procedimento, ajuizado ações com a condenação dos órgãos responsáveis a promover essa defesa. Mas a gente resolveu intensificar essa nossa ação no período de um mês, de 17 de setembro a 17 de outubro, promover ações e concentrar essas informações todas numa coordenação a nível nacional, que depois nós vamos fazer um diagnóstico, um raio-x do patrimônio histórico brasileiro. Já passaram por vistorias o Palácio Rio Branco, o Centro Cultural do Tribunal de Justiça, o Memorial dos Autonomistas, a Biblioteca Pública e Biblioteca da Floresta. O cenário encontrado nesses lugares não foi dos melhores. Durante as visitas, o Ministério Público do Estado observou que a maior parte desses espaços não recebe a vistoria do corpo de bombeiros há anos. Além disso, o sistema de prevenção contra incêndio e pânico está funcionando de forma precária. Quando há extintores, por exemplo, eles estão obstruídos ou em lugares inadequados para o uso. Em alguns casos, os equipamentos estão até vencidos. O Palácio Rio Branco, por exemplo, está há oito anos sem a vistoria do corpo de bombeiros. O museu possui problemas na estrutura e parte da fiação elétrica está exposta. A última reforma de revitalização ocorreu entre os anos de 1999 e 2002. Em 2010, o Palácio chegou a receber uma intervenção na parte elétrica e hidráulica. O Palácio hoje se encontra numa estrutura boa, tem os aparatos de segurança, os necessários, não o que está ligeiramente especificado dentro do plano de contenção do bombeiro. Mas por se tratar de um prédio antigo, por se tratar de uma estrutura que tem vários critérios para poder ser mexida ou modificada, ele está dentro de um padrão de segurança razoável. Além do Ministério Público, outros setores começaram a se movimentar. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional divulgou portaria no Diário Oficial da União no último dia 4 de setembro, que dispõe sobre diretrizes a serem observadas para projetos de prevenção e combate ao incêndio e pânico em bens edificados, tombados e nas respectivas áreas de entorno. A partir de agora, o acompanhamento a esses espaços será mais rigoroso. Após reuniões com representantes desses lugares, medidas devem ser tomadas. Foi decidido que, no prazo de uma semana, os órgãos estaduais FEM e CIOPE vão encaminhar para o Corpo de Bombeiros a relação, o levantamento de quais, quantos bens de uso cultural, de interesse cultural e uso coletivo estão sob a sua responsabilidade para o Corpo de Bombeiros, com cópia para o Ministério Público. A Fundação Garibal de Brasil e a CIOPE Municipal vão encaminhar aqueles que estão sob responsabilidade dela, a nível municipal. O IFAM vai encaminhar os que estiverem sob sua responsabilidade para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros terá o prazo de 15 dias para realizar a vistoria nesses imóveis e apontar as medidas emergenciais, a curto prazo, aquelas que podem ser feitas a médio prazo e aquelas que podem ser feitas a longo prazo. Legenda Adriana Zanotto